Será que rasgando o céu, sangrando o mar Se eu chorar estrelas falcançam Tá gravando, bolinho! Essa dor, essa aflição É uma dor que corta o coração Será que é o bastante pra esquecer Você Que partiu e nunca me deixou Que dormiu comigo e me rendeu Acho que é assim o amor Se gostar do andando assim O que é que eu vou fazer de mim? O que é que eu vou fazer de mim? O que é que eu vou fazer de mim? Achei que é assim o amor O amor Se gostar do andando assim O que é que eu vou fazer de mim? O que é que eu vou fazer de mim? Eu não sei o que é que eu vou fazer de mim? O que é que eu vou fazer de mim? O que é que eu vou fazer de mim? Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Você brigar Por me esperar Me censurar Dessa piscopena Muitas vezes Eu justifiquei Por que tarde Por onde andei O que passei E o que vencer Era fácil Você me entender Sempre tardei Para chegar Na boemia Hoje pensei Me desfazer Folha Entre umas e outras Muitas conversas Soitas Tem sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou Admitir Estou errado O que passou Vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas Por essa noitada Muitas malucas Tenham um bom coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer O que fazer Quando chegar Eu só raiar Vou se brigar Vou me esperar Me censurar Essa descoberta Muitas vezes eu justifiquei Porque tardei, por onde eu dei O que passei e o que não sei Era fácil você me vender Sempre tardei para chegar na boemia Hoje pensei que me dispassei O lia Entre umas e outras Muitas conversas outras E sempre uma saideira Mas se foi a noite inteira Hoje eu vou admitir Que está errado O meu pastor, o meu sentimento do bar Acende minhas desculpas Por essas noitadas malucas Tenha um bom coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer O quanto chegaram E o sol raiam Você brilhar Por pintura E censurar Quem me diz que a paz tem cor de mão Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu duro é demais E pra quem a pressa é gerar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa com que, deixa passar Antes da frente, mas deixa eu voltar Antes de uma vez Como os filhos gigantes Antes que o mundo não vá te pegar Frasco pequeno, essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me querer Me deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Na quarta-feira Na quarta-feira nunca mais tem que chegar Faz desse amor no carnaval Pra viver Na polícia Porque Quem me diz que a paz tem cor de mão Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu duro é demais E pra quem a pressa é gerar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Antes da frente, mas deixa eu voltar Antes da paz como os filhos gigantes Antes que o mundo não vá te quebrar Frasco pequeno, essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me querer Me deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Na quarta-feira nunca mais tem que chegar Faz desse amor no carnaval Pra viver Na polícia Sem você eu não sou nada Amor É gestão da minha estrada Eu não sei viver Longe de você És minha eterna morada A estrela que me luz já madrugada O teu rosto é meu espelho Meu bem Eu te colo de joelho Serenete Não ligue pra quem quer me falar Que é falsa a minha paixão Quem ama só ouve o coração A vida inteira A vida inteira A vida inteira esperei você Que é falsa a minha paixão Que é falsa a minha paixão E deixa quem quiser falar Meu amor Acho melhor esquecer de me ver Acho melhor esquecer de me ver A dor Tudo que o teu amor de nós Deixa pra Eu vou te abraçar Vou te beijar Sentir o seu carinho Deixa quem quiser falar Que lourinha Linda que gatinha Embalou na minha Não acreditei Toda perfumada Pele bronzeada Um olhar chocante Eu me apaixonei Em lourinha Tão maravilhosa Sabe que é gostosa Sabe provocar Quando cai no samba Até quem não samba Quero entrar na roda Quero entrar na roda Pra te vaqueirar Ganhei Com o avião de princesa Com o avião de princesa A lourinha da sua raça E a parede Seus olhos da cor da cor do céu E a lourinha da sua raça É verde E a cor do céu E a lourinha da sua raça E a lourinha da sua raça Reflete no meu caminhar A luz da inspiração Seja o que for Contigo pra gente compor Não volte, não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar A lua que brilhar A lua que vem ao céu Aconte no meu cabelo A luz da inspiração Seja onde for Contigo pra gente compor A luz da inspiração Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta lá Quem me reclama Tá falta de sorte, tá falta de grana Sempre tem uma queixa Vem sempre uma deixa pra gente tentar É tão estreito e lhe peça poesia A solta viola, seja melodia Parece o que via Que é tanta magia que o samba nos traz E a lua tá na brilhar Na luz do céu Eu venho com o samba A brotar No papel Parte do alto Samba de amor Vai exaltar a alegria O mundo tem enredo Na mente de um compositor Deixa a lua brilhar A lua tá na brilhar Lá no céu E dá logo o céu Eu venho com o samba No papel Parte do alto É uma nova de amor Vai exaltar a alegria O mundo tem enredo Na mente de um compositor Pois é Eu venho com a mente de um compositor Eu não aguardo com os dois Pois é Eu venho com a mente de um compositor Sou teu xodó Morrendo de Itapuã Vou com saudade Vem me visitar Sou teu xodó Morrendo de Itapuã Vou com saudade Vem me visitar As ondas desenham O seu hoje Segura A brisa me faz Seu perfume no ar Tamanha a saudade Inocente que dá Meu cafunelo Surdo sorriso Morrendo a tentação Tentação Tudo merece Do chanelo Com o pico Mandacinho Ele foi Muito louco De amor Eu tô Piro No cafunelo Do sessão Do sorriso Da morena Tentação Tentação Do reverente Do chanelo Com o pico Com o pico Eu tô de fogo Muito louco De amor Eu tô Vindo Venha pro lado de cá Vem só pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te humilhecer Venha pro lado de cá Vem só pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te humilhe Eu falei Lalaia Lalaia Chega Lalaia Cheguei Nada pra fazer Lalaia 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 Tô top forte Lalaia Tô te amar Lalaia A vida da gente é só trabalhar Lalaia E o dinheiro contado Não dá pra viver Lalaia Mas o descapizado Sonhando acordado Querendo vencer Delegado Delegado Príncipe Lala Bom dia Sair por aí Cantar e dançar Com ele Beber Entrar no pate Alça Saudade Prazer Esquecer A tristeza Tem gente que vai pra Paris Tem gente que vai pra Paris Lalaia 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 Cheia Cheia de pescar Cheia de pescar e de pescador Caravaca Foi razão Cheia de pescar e de pescador Quem sabe o tempo Quem sabe o tempo vira Aí o tempo virou Maurinho Maurinho Quer de levantar Contou Quer pra cá De uma multa Lá mudou Que amanhece Quem falou Era só jogar A rede Puxa 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 Mas feijão Vamos atrar a saudade Lá Colinho Está de volta Saudade De seu Vale Parecido feijão Deus o tem Beleza 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 Otário com sorte Uma boa cerveja Pode ser Um falso amor Pode ser E só me traga a dor Pode até Eu tento machucar E mesmo assim Eu vou te amar Eu vou te amar Viu Te querer Me faz sonhar Te olhei E quis me entregar E me entreguei Sem medo de me arrepender Pra mim só existe o carinho que vem de você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu quero ser feliz Te fazer viver em paz Eu quero ser um protetor Te dar calor E muito mais Só quero poder Te dar valor E fazer amor Como ninguém faz Deixar teus cabelos Teus cabelos Teus cabelos E com meus carinhos Te levar pro céu Vem pra mim Vem pra mim Teus cabelos Teus cabelos Teus cabelos E com meus carinhos Te levar pro céu Vem pra ficar Amor Esquece de uma vez solidão Com a porta já tem tempo E diz se pode entrar Olá, Caju! E aqui já não há Sofredor Desamor Mão de amor Pode sentar Por favor A tristeza como veio e voltou Quem ama mantém acesa Ela chama o vulcão Faz o coração Se entregar Felicidade chegou Sorriu E a saudade de dor Dormiu E me preparo um jantar E abro um velho sofá Depois do beijo um café Se abriu Pegou fogo Papo de homem e mulher Fluiu Fala Penetra no meu olhar Ai, tesouro! Deixa o beijo pegar E lalóiá, lalóiá, lalóiá Lá lalóiá, lalóiá, lalóiá Estamos ao vivo no Facebook, hein? Nada me faz sofrer Quando estou estendido em tuas mãos Não consigo medir a direção Não me deixe perdido nesse mundo, não Vem me fazer sofrer Eu espero a sua decisão Não demore com a sua rendição Eu confesso feliz em tuas mãos Veja bem que o amor não é dinheiro Para se querer guardar Abre o seu cativeiro pra poder se libertar E vem, eu estarei esperando você Nessa eterna prontidão Abre o seu cativeiro, o tempo não vale o custão E vem, lá vai lá Alô, 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 al Quando o professor era diferente Tinha o nosso amor, a pura semente Que despaz as mágoas, traz a ilusão Era o nosso amor, uma só canção Pois o tempo fez mudar a nossa vida E a nossa canção não foi mais ouvida Ficou reduzida, hoje é só refrão Do nosso amor, só recordação Quando o professor era diferente Tinha o nosso amor, a pura semente Que despaz as mágoas, traz a ilusão Era o nosso amor, uma só canção Todo tempo fez mudar a nossa vida E a nossa canção não foi mais ouvida Ficou reduzida, hoje é só refrão Do nosso amor, só recordação Que foram, que foram os melhores momentos Que me fizeram, que me fizeram pensar Que eu descer, quem bora com a pura semente Que eu mereço surpreender Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nosso amor, nosso amor, só recordação Nosso amor, só recordação Não sei pra que você foi me convidar Pra esse samba, sem ao menos me avisar Eu não podia trazer os meus amigos chegados Que a portaria ia nos barrar Não sei pra que você foi me convidar Pra esse samba, sem ao menos me avisar Eu não podia trazer os meus amigos chegados Que a portaria ia nos barrar Esprevenido, trouxe meu time completo Bagote é um pigmento Armin de Miriti Ai, eu sou um bispo, aqui eu sou um preto Esse é Roberto Ai, eu também Marquinho, BQB, Paulo Diniz Sombrinha, Martim, Ratinho Escalo da Vila do Dom Nogueira Quero sentar-se com Jorge Aragão Monarco da Cílio da Mangueira Marquinho nessa, Marquinho China Acompanhado, como sempre, por lá Pelas meninas Betty Cavallo Muito bonito Elsa Suárez E a Madeira Tony Mone, Alcione Ela de casa E eu Não sei pra que você agiu assim com a gente Que a remunciada ficou invocada e amor de repente Com um tremendo bagote versado Improvisado na hora Você ficou bolado que os seus convidados vieram pra fora Pois a festa acabou e o bagote rolou Até o momento da hora Sua festa acabou e o bagote rolou Até o momento da hora Sua festa acabou e o bagote rolou Até o momento da hora Momento de paixão Numa ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar a mim Amar a mim A mim que queira a minha vida só Me seduziu Com esse olhar que me partiu sem dó Quanto a mim Será você a corante A essa dor Estar a fé Com o coração que sofre por amor Tão linda! Tão linda e tão mulher A cura dos meus dados Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é a cura A visão do meu viver Amor, a terra, amor O quadro a sussurrar Vou subir o gol pra ficar mais confortável Bota lá maior, lá maior Momento de paixão E uma ternura que jamais senti Não tem problema não Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amor, amei! Amor, amei! Fica melhor pra ela, sim! Da minha vida só Me seduzir Me seduzir Com esse olhar Que me partiu sem dó E com a tua mente Será você a cura Com essa dor Que está lá, sim! Um coração que sofre por amor Agora sim, vai! Tão linda e tão mulher A cura dos meus dados Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é a minha cura Razão do meu viver De quem todo procura Oh, meu amor Oh, meu amor Eu quero ouvir sua voz No quadro a sussurrar Oh, meu coração É esse teu paneiro Que eu sempre vi Tá, amor Tão linda Tão linda e tão mulher A cura dos meus dados Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é a minha cura Razão do meu viver De quem todo procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quadro a sussurrar Que calma, garçada É esse teu paneiro Que eu sempre fiz Pra amar É esse É esse teu paneiro Que eu sempre fiz Pra amar Oh, meu amor Oh, meu amor Quisendo amar Eu, ao cruzar com o seu Hoje é mil Eu tô O seu todo feliz Sabe, São Paulo E correu Nas dias do coração E os cerebros de amor Sem ter boa paixão Foi então Que surgiu algo mal Antes de mim Houve alguém E assim como eu Se deixou envolver E o que? De um modo tão alcançado Eu sei Se foi outro sonhador E se deixou enganar Faz trapaça de amor De um modo tão alcançado Eu sei Se foi outro sonhador E se deixou enganar Faz trapaça de amor É o mar Trama que vem a amar Com todos os males Que o mundo conhece É o mar E que vale o coração Vai perder Com mais fraco Da paixão Se esquece É o amor Essa coisa doidosa Mas só preligosa Da gentilidade É o amor Me discorda Me conjuga O verbo amar O verbo amar Mas o que chegamos Já será Não podemos mais Nos ilugir Tudo que tivemos Os sonhos que vivemos Nada disso nos valeu Enfim Chega Chega de sofrer Se o sonho Atamou De novo Se o amor Se foi Nada apareceu Chega de chorar É disso que eu preciso Pra desabafar Vou o que? Pega o LV Vai Me deixou no almoço Vai, eu quero Vou escutar Eu vou escutar Eu vou escutar Eu nem mereço isso Mas eu vou escutar Você Eu nem mereço E que a lua Que a lua venha nos iluminar E que a lua venha nos iluminar Pois quando a brisa da manhã chegar E que a lua venha nos iluminar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Juntinho, vai! És Inigualável na arte de amar Ainda mais vive um amor assim Terreno acende dentro de mim O sentimento que eu sinto bem O desamor sofri Confesso que chorei Me abenço de poder Eu não sou de poder Ganhar de meu coração E você de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor Hoje encontrei o amor A vida e estou de terreno Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã E lá fortalecer a vida A união Vou sonhar Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar E lá fortalecer a vida A lua A união Vou sonhar É o seguinte, vamos bater na palma da mão agora Vai, na palma da mão Mas pra que tentar Se for a lua E você traz Você traz Vai, vai E a gente Explodiu, hein Olha o que Olha o que O amor Eu dou tudo pra ter de você Olha o que O amor Eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta Quanta ilusão A me entender Sua meguiça descarada Desenpenha bem O seu papel É o mesmo Com a revolta apagada Valeu O destino terá um voar Vai, serenete Se for a lua Não se pode juntar Pode Não se pode juntar Um segundo Naquele nosso mundo Que tá de junho E você traz, você traz, você traz, você traz Olha o que? Ó amor que eu dou tudo pra ver de você Olha o que? Ó amor que eu dou tudo pra ver de você E mais Você traz, você traz, você traz, você traz Isso traz, você traz, você traz Você traz, você traz, você traz Você traz, você traz Oh, oh, oh Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui Papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô bom por sereno Oh, oh, oh Vai, vai, vai É nessa viagem que eu fico à vontade Na minha batalha Eu vou Nessa viagem que eu fico à vontade Na minha batalha girando uma onda Dizendo chegar Eu vou que vou, eu vou, eu vou Nessa viagem que eu fico à vontade Nessa viagem que eu fico à vontade Deixa comigo e faz um favor Sente a energia do nosso calor Tome que a gente se pode amor Mãozinha lá em cima, nada pra fazer Energia positiva Na palma da mão, todo mundo que tá muito feliz Que tá com o seu melhor amigo do lado Que tá com o amor da sua vida Que tá tentando encontrar o amor da sua vida Joga, vai Tchau, tchau Lai, lai, lai Ludmila Lai, lai, lai Lai, lai, lai Lai, 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 lai Júlia E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não me di consequência Você vem me dizer que o amor acabou Como consolação você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Doeu E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não me di consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Quando às vezes sozinha seu nome no quadro eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas esse dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Quando às vezes sozinha seu nome no quadro eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas esse dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar De te amar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma que zumba pra te derrubar Você me jogou um petiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri E deu-me um peto E mais vou ligar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma que zumba pra te derrubar Vou já ia Você me jogou um petiço Pode que eu morri Só eu sei o que eu sofri E deu-me um peto E mais vou botar Asa de mocebo Qual cavar de cabelo pra me derrubar Uma cabeça de burro Pra quebrar o empanto do seu atuar Olha, tu pode ter forte Mas tem que ter sorte Para se salvar Tome o cu da rucu A rica Mas diga que eu vou te jogar Eu vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma que zumba pra te derrubar O pedido de cabelo pra te derrubar E mais vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma que zumba pra te derrubar O pedido de cabelo pra te derrubar O pedido de cabelo pra te derrubar Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pega a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Assim você me deixa louca e faz Assim, com jeito, com sabor Te quero mais Sem fim, não fala nada Vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção De seu corpo sereno sobre a mim Só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar De novo, hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostou, hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar De novo, hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a minha mãe de dor Hoje eu sei que você gosta Então em carregóisa Assim você me deixa louco E não faz Um jeito com sabor E quero mais Não fala nada e vem Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Nada pra fazer, nada pra fazer Ludmilla levou pro sereno Nada pra fazer, nada pra fazer Nada pra fazer, o grupo morreu pro sereno Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Ludmilla! Bate palma aí, gente! Obrigado, gente! Saideira, porque eu tenho que passar por cair agora Meus olhos coloridos Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha Que isso, Labiseira? Eu não posso mais fugir Gostei, Labiseira, gostei! Meu cabelo tá trançado, tá trançado Todos querem irritar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Ai, você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você A verdade é que você Tem sangue criou Tem sangue criou Tem cabelo duro Tem cabelo duro Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará Sarará criou Sarará, sarará, sarará A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue criou Tem sangue criou Ai, ai, tem cabelo duro Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará, sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará, sarará, sarará Sarará criou Sarará criou Sarará Sarará, sarará, sarará Sarará criou Sarará criou Sarará, sarará Sarará criou Sarará criou Sarará criou Sarará criou Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Registar Na hora em que a saudade te encontrar pode ser tarde Pois quem semeia pento sempre gole e tem bestade Quem bate esquece, quem apanha tem mágoa contida O mundo da morte Vai na paz de Deus, a casa é minha ou é sua? O mundo da morte Não vou negar Negar maluca Não sei de você, mas é que a vida continua Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé Paga pra ver Vai, perde o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé Paga pra te dar prazer Vá, perde o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar Deixe estar Na hora que a saudade te encontrar pode ser tarde Deixe estar Pois quem semeia pento sempre gole e tem bestade Deixe estar Quem bate Quem bate esquece Quem apanha tem mágoa contida O mundo da volta Vai na paz de Deus Vai Vai na paz de Deus A casa é minha ou é sua Vai nessa Eu respeito Eu respeito a sua decisão Não vou negar Vai, vai Chega, maluca Gosto de você Mas é que a vida continua Tá ouvindo muito, hein? Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Na saudade eu não vou Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé 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 Vai, perde o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar Vai ficar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não leva a fé Não leva a fé Não leva a fé Não leva a fé Vai, perde o pé Nesse jogo você vai perder Ligista No início eu vou sofrer Mas logo, logo eu dou o jeito Lá, 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 É, é, é Vamos ir a peça, mas vem sem diferença Uma solução para a minha pessoa, fui ao violão Chuchu, calma, beijão, beijão Vai acabar de novo, o meu coração não vai morrer Quase me sofrer, desilusar Quase me sofrer, desilusar Triste, tristeza foi assim, te aproveitando pra tentar Se a cor de mar é de mim Se não fosse manhã, não vai dar A meta morrer, a gente era marcar A meta morrer, a gente era marcar Logo eu, logo eu, com meu sorriso aberto E paraíso certo, da vida melhor Falando desse tipo, que balança vai voltar Qualquer jeito vai ficar bem mais legal A liberar, a vida em algostão A liberar, a vida em algostão A liberar, a vida em algostão Ludmila Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra samba Agora é o povo brasileiro e a morte esse povo quer cantar E por todos os cantos do país Mas o trabalho de novo ele é Virou, 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 virou Desse devagar, ela tá feliz Então eu não vou ouvir mais nenhum reflete Vem que o tema do carinho aqui no bagulho só fala de manhã Vem que o tema do carinho aqui no bagulho só fala de manhã Salve, revelação A balança do pano e um bom Olha a luz de bila na TV E comigo hoje é pelo chão O pavadita dando seu pecado Tá dando pra fazer na palma de amor Quero ver quem vai somar Quero ver quem vai ser Quero ver quem vai somar 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 Pedi um palma pra lá Bote palma aí Gente, sério Eu tenho que ir embora Olha, eu tô aqui agarrada nessa cadeira Não consigo levantar Quero agradecer o carinho de vocês Falar que essa rodação é maravilhosa Porque eu já queria vir aqui há muito tempo Mas um dia eu ainda venho pra curtir com vocês até o final, tá? Um beijo pra todo mundo E uma salva de palma pra esse grupo maravilhoso que eu vou pro Serena Obrigado, nada pra fazer Tchau, gente O Divino! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto